Fala, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. E aí, vocês estão prontos para as novidades dessa semana, né? Eu sei que vocês estão, eu sei, eu sei. Então bora lá? Estreia dia 28 de julho no Disney+, a produção original de Chico e Teco, Vida no Parque. A série segue os nossos dois pequenos encrenqueiros favoritos em suas grandes aventuras, enquanto os dois desfrutam da boa vida no parque da cidade. E na busca incessante por nozes, esses azarados bagunceios se juntam ao Pluto e a outros grandes ícones de personagens da Disney para enfrentar os seus pequenos e grandes valentões. Tempo. É o novo thriller misterioso e arrepiante do cineasta Amy Night Shyamalan, que chega aos cinemas no dia 29 de julho. O filme, estrelado por um elenco internacional impressionante, conta a história de uma família que decide curtir uma praia, entendeu? Uma praiazinha bem isolada, né? A praia, ela tinha que ser isolada. Só que aí, eles acabam se envolvendo em um grande mistério. Se vocês ainda não assistiram o trailer, assistam, porque, tipo assim, ó... Eu tô muito ansioso pra ver esse filme porque, cara, cara, todos, literalmente todos, começam a envelhecer de uma maneira que, assim, eles têm toda a vida deles, assim, ó... Um piscar de olhos e tudo durante um único dia. Vocês entenderam que todo mundo envelhece em um único dia? Tipo assim, cara, a sua vida passa, literalmente, um dia que é menos de 24 horas ainda, né? Porque, se contar o tempo que eles chegaram lá e tal... BOOM! Entendeu? BOOM! Na cabeça. Então, vamos ficar ligadinhos pra assistir Tempo no dia 29 de julho, nos cinemas. E também, no dia 29 de julho, chega aos cinemas o tão esperado filme da Disney, Jungle Cruise, com Emily Blunt e Dwayne Johnson. Inspirado na atração do Disneyland, que tem o mesmo nome, o filme é uma aventura emocionante que se passa na Amazônia, com o espirituoso Capitão Frank e a pesquisadora Lily. Ela está determinada a descobrir uma árvore milenar com propriedades curativas. E, juntos, a dupla Improvável enfrentam forças sobrenaturais e muitos perigos. E, no Disney+, o filme estreia no dia 30 de julho, no acesso Premiere. E o cantor Belo volta a São Paulo em uma apresentação única no Espaço das Américas, no dia 31 de julho, às 8h30 da noite. O show seguirá todos os protocolos de segurança, com redução de 40% da capacidade total, respeitando o distanciamento social. No show, todas as tribos, Belo traz uma gostosa mistura de seus sucessos da carreira, com clássicos da MPB e músicas internacionais. Além de um passeio delicioso pelo samba, bossa nova, reggae, pop e muitos outros. E esse foi o nosso Drops Artville da semana, última semana de julho. E fiquem ligadinhos, porque, ó, semana que vem, primeira semana de agosto, vai ter muita novidade. E vocês já sabem, qualquer coisa, é só acessar o nosso site, artville.com.br, nos sigam nas nossas redes sociais, aqui, no Twitter, no YouTube, entendeu? É notícia pra tudo quanto é lado, entendeu? Desinformado e sem novidade, vocês não vão ficar. Então, encontro vocês na semana que vem, meus anjos. Um beijo, fui!